Bom, agora que já iniciamos o nosso servidor aqui, né, já fizemos um teste, vimos que o teste tá rodando legalzinho aqui. O que a gente vai fazer aqui agora é fazer com que o nosso servidor reinicie automaticamente, tá? Porque repara que se eu fizer aqui, ó, alguma edição aqui, qualquer coisa aqui, e eu venho pra cá e recarrego a tela, ele não altera, né? Eu tenho que parar meu servidor e aí rodar o servidor novamente, e aí eu venho aqui e recarrego a tela e as edições vêm pra cá, tá? Então, imagina que toda vez que a gente faz uma edição, a gente tem que vir aqui, né, a gente faz a edição, para o servidor, roda o servidor, e aí vem e olha a alteração aqui, né? É meio chato isso. Então, pra isso existe um carinha chamado NodeMoon, tá? Então, npm install NodeMoon, esse cara só serve pra gente trabalhar em desenvolvimento, né? Esse cara não vai pra produção quando você sobe uma aplicação pra produção, né? Então, por isso, a gente vai passar uma flagzinha aqui, ó, menos D maiúsculo, tá? Isso quer dizer que aqui no nosso package.json, ele vai criar... Opa, tô com... deixa eu fechar a pasta NodeMoon aqui, o nosso package.json aqui, ele vai criar outro carinha aqui embaixo, ó, chamado devdependencies, tá? E aqui dentro ele vai colocar o NodeMoon pra gente, tá? Eu só fiz uma demonstração aqui, eu não vou salvar, vou deixar sim, e aí se eu mando instalar com o menos D aqui, tá o NodeMoon, ele vai criar o devdependencies aqui pra gente, e a gente só vai ter essa... Essa dependência em ambiente de desenvolvimento, tá? Quando você fizer, por exemplo, um deploy da aplicação, isso aqui não sobe junto, beleza? Eu vou deixar ele instalando aqui. Ele é bem rápido pra instalar, mas a minha conexão parece que está bem ruim aqui, né? Mas beleza, ele instalou, e aqui tá o devdependencies, né? E o NodeMoon. E pra gente configurar esse cara aqui, como é que a gente faz, né? Se a gente vir aqui no package.json, a gente tem esse carinha aqui, scripts, né? Se a gente rodar aqui, por exemplo, npm run test, né? Ele vai mostrar aqui pra gente, ó. Aqui em cima, ó. Error, né? No test specified. Que é essa mensagem aqui, tá? Então, pra gente acessar um script aqui dentro, o npm run é o cara que faz isso, tá? Se você der o npm run e o nome do cara que estiver aqui dentro, ele vai cair aqui, tá? Por exemplo, se eu rodar aqui, batata, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Pra você ver como funciona. O nome aqui não importa, né? Vou passar o NodeMoon aqui. E olha o que vai acontecer agora. Salvar o meu arquivo, né? E aí eu escrevo npm run batata, tá? Repara que o NodeMoon instartou o nosso servidor, né? E ele já entendeu o que é o node.index.js aqui embaixo, ó. Então, o nome que você tem aqui não importa, beleza? O que importa é o que vem depois aqui, né? E aí, deixa eu parar aqui o meu servidor. Claro que eu vou trocar esse nome. Vou colocar o serve, tá? Porque o Vue.js, ele já, por padrão, ele já vem com esse script serve aqui, né? Que é pra subir o servidor, pra subir a aplicação. Então, eu vou deixar o serve pra... Como eu tô acostumado, já vou deixar esse comando aqui, tá? Então, npm run serve. Ele vai startar o nosso servidor. E aí, se eu venho pra cá, ó. Tá rodando. Belezinha, né? Agora, repara que se eu fizer alguma alteração no meu código, ó. Vou escrever aqui, ó. Alteração com o NodeMoon, tá? E eu salvo, ó. Repara que ele restartou, né? E ele parou meu servidor aqui, né? Restarting. E aí, ele deu um starting aqui. Então, ele parou meu servidor e rodou de novo, né? Sem eu fazer nada aqui no terminal. Eu venho pra cá e recarrego, ó. Alteração com o NodeMoon, né? Alteração com o NodeMoon 2. Sei lá, qualquer coisa. Só pra gente ver aqui. Ah, eu venho pra cá e recarrego a tela, ó. Então, o NodeMoon nos auxilia, né? É claro que só em ambiente de desenvolvimento. A produção vai precisar disso, né? Mas, esse carinha aqui vai ser um dos mais úteis pra gente usar aqui em ambiente de desenvolvimento. E aí, eu venho pra cá e recarrego a tela.